Olá meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago e há mais de 4 meses atrás eu fiz uma técnica nessa acerola aqui, certo? Que consiste em transformar qualquer galho em raiz ou qualquer galho em mudas, né? Já que tem algumas espécies que são um pouquinho chatas para estar fazendo mudas por estaquia, né? Então a gente usa essa técnica. E nesse vídeo eu vou estar dizendo para vocês quais as espécies que aceitam esse procedimento, né? Então se você não quer perder, já deixa o seu like no começo e bora para o vídeo! E aqui está a nossa acerola admirada por muitos, né? E querida por todas, certo pessoal? Vejam só aqui o calibre, né? Que ganhou essa muda, olha só que bacana! Eu vou estar mostrando aí para vocês verem uma foto, assim que eu mergulhei nesse galho, para vocês verem o calibre que ganhou agora. Bem legal, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui na base a grossura que ficou essa raiz, olha só o calibre que ela ganhou. Eu vou estar fazendo a retirada agora. Eu vou estar dizendo para você o que é que você vai fazer quando você quiser uma muda, né? Quando for fazer essa técnica para conseguir mudas e quando for fazer essa técnica para conseguir raiz. Tem uma diferençazinha, certo? Uma diferençazinha bem legal. E se você não viu o vídeo anterior, eu te convido a quando terminar de assistir esse vídeo, entrar no canal e assistir o vídeo anterior que está muito legal. Você vai gostar bastante, certo? Então eu vou estar tirando aqui esse substrato, afastando aqui um pouco, né? Para começar a ver aqui um pouco desse galho, dessa raiz. Para quem não sabe, essa daqui é a técnica conhecida como mergulhia, certo? Mergulhia simples, mergulhia baixa. E também tem a mergulhia alta. Se você não sabe qual é a mergulhia alta, você talvez não conheça por isso não, mas você conhece como alporquia. Então a alporquia é a mergulhia alta, certo? Mergulhia de copa, né? Mais alta. Aqui não, aqui é de superfície. E aqui essa matéria orgânica, né? Que eu coloquei. Ó, que bacana, viu? Enraizou legal. Estou conseguindo nem encontrar o grã, pessoal. Esse ramo aqui eu vou cortar ele bem, bem mesmo aqui próximo à base, certo? E se você for usar ele como muda, se você quiser aproveitar essa parte aqui, ó. É legal que você faça o desmame, né? Para quem não sabe, o desmame é quando você vai cortando essa planta aos poucos. Você corta a metade, né? E depois você corta o resto ainda a metade, depois de um tempo. Porque, se você for querer aproveitar essa muda, se você tirar agora e plantar, ela pode secar. Ela pode secar porque ela ainda pode estar se alimentando dessa planta aqui, ó. Então você vai fazendo o desmame aos poucos. Se já ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou estar tirando aqui esse grampo, né? Essa presilha, ó. Que a gente coloca para mergulhar o galho no chão, como a técnica já diz o nome, mergulhar. Certo? Coloca-se esse grampo. Agora eu tiro ele. E aí eu venho e faço o corte bem aqui, ó. Né? Deixando as raízes, essas raízes aqui nesse meu galho que eu mergulhei, ó. E esse meu galho aqui sai. Ele é descartado, certo? Eu quero apenas as raízes que surgiu aqui, ó. Ah, Tiago, mas essa raiz está alimentando esse galho e não essa planta. É aí que você se engana, meus amigos. Eu vou dar um exemplo bem bem aqui para vocês entenderem. Bem simples, né? Para quem conhece o estilo balsa, né? Aquela técnica do bonsai que a árvore cai, certo? E essa parte que cai enraiza no solo. E aí começa a formar galhos. Eu vou mostrar uma foto para vocês do estilo balsa. Vejam aí que legal, né? No estilo balsa vocês veem que o galho caído, ele enraiza certo abaixo, né? E esse enraizamento serve para todo esse tronco. Então aqui, ó, no momento que eu mergulho, esse galho aqui, ó. Essa raiz ela está alimentando aqui e aqui, entendeu? Ela está alimentando os dois. Quando eu descarto esse, eu passo a alimentar só esse. A planta mãe é que vai se alimentar dessas raízes, certo? Explicação simples, mas que eu acho que foi de fácil compreensão, né? Para você que ainda não viu o vídeo das ferramentas, eu fiz um vídeo aqui com várias ferramentas simples, paliativas, para você estar usando no seu bonsai. Eu recomendo que você entre no canal e veja esse vídeo. Aqui, pessoal, é um alicate eletricista, tá ok? Eu uso muito ele mesmo para fazer principalmente esses cortes aqui, ó. Muito bom para fazer cortes. É um alicate bem reforçado, certo? Então eu tirei esse galho, eu não quis aproveitar ele como um muda, né? Apenas aproveitei ele para ganhar o calibre nessa minha raiz, ó. Agora eu venho sem selar, sem fazer nada. Coloco essas raízes aqui mesmo, ó. Certo? Jogo todas para baixo aqui. E aí eu cubro. Cubro o substrato. Aqui foi feito três. Três mergulhias. Vou falar para vocês qual é a espécie que aceito. Já vou tirar o desse também, desse. Pessoal, acerola, pitanga. Deixa eu ver aqui outra espécie. Lingustro. Entendeu? A maioria das espécies, o piteco. Também, se não me engano, o pitecolob aceita. Espécie, em geral, que aceita alporquia. Certo? Alporquia. Né? Porque algumas aceitam alporquia, mas é ruim de estaca. Mas aceitou alporquia, ela aceita o mergulhia. Né? Porque a mergulhia, pessoal, é o mesmo princípio do alporquia. A diferença, né? É que você vai só vir com um ramo mole, ó. Não pode ser um galho muito velho, não. Você vem com um ramozinho mole assim, ó. Né? E faz uma cova abaixo de dois centímetros. Joga esse galho lá. Cobre. Com dois centímetros de substrato ou mais. E deixa. Você pode fazer, né? Aquela tecnicazinha lá do anel. Raspar aqui um pouquinho o galho. Para ver o enraizamento. Ou você pode só mergulhar. Na cerola eu só mergulho. Eu não raspo ele, não. Certo? Então, vai testando aí que é bem bacana, né? Vou estar tirando aqui esse outro galho. Que ele sai daqui, ó. Sai dois, pessoal. Aqui. 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 Pronto meus amigos Eu limpei aqui a base Para vocês verem como eu consegui agora Essa saída de raízes Vejam só que legal Então agora essas raízes vão desenvolver Elas vão começar a alimentar Essa planta aqui mãe A planta base que é o foco Não mais aquelas mudinhas E eu vou estar ganhando mais calibre aqui Nesses meus galhos Para eu vir com outra aramagem Para fazer o fechamento de copo Mas isso vai ficar para outro vídeo Eu estou deixando agora dois vídeos Muito bons para você estar assistindo E eu quero agradecer a você Que assistiu o vídeo até aqui Se você ainda não é inscrito Eu te convido a se inscrever Depois assim você vai estar me ajudando E eu também vou ajudar você Com mais conteúdos de bonsai Então meu muito obrigado a todos vocês Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até mais Fiquem todos com Deus E até mais